Em junho de 2001 Quando o rádio anunciou Uma perda irreparável De um amigo cantador Os passarinhos na mata Nesse dia não cantou Meu peito velho doeu O Brasil entristeceu E o sertanejo chorou Nosso Pai sabe o que faz Não devemos combater O grande mestre Pardim Ninguém queria perder Em nosso meio sertanejo Muita falta vai fazer Sua voz ficou gravada Primeira mais afinada Nunca mais irá nascer Essa simples homenagem Eu escrevi soluçando Vão as nossas condolências Para quem ficou chorando Ele estará presente Em nosso cotidiano Com certeza está lá em cima Antônio Henrique de Lima Pro fioleiro acenando A saudade é demais Não sei se vou aguentar De um amigo que se foi Para nunca mais voltar E quando a saudade aperta Meu remédio é chorar Vou seguindo o meu caminho Descanse amigo Pardinho Um dia vou te encontrar Opa! Cadê os aplausos?